Olá para todos e todas, eu sou Norma Cosmo, sou servidora pública estadual, trabalho no campo da psicologia escolar, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia e estou passando para lembrar que este ano de 2018 será o ano da revisão das diretrizes curriculares nacionais da psicologia, portanto é o ano da oportunidade de discutirmos a formação em psicologia. Veja, o exercício profissional do psicólogo e da psicóloga passa necessariamente por uma boa formação inicial, essa formação inicial precisa ter eco com o que ocorre na realidade, na realidade da sociedade, na realidade brasileira, na realidade dos países da América Latina, uma formação que pense numa psicologia plural, uma psicologia diversa, uma psicologia que pense nos diversos contextos de atuação do psicólogo e essa é uma oportunidade, professor, professora, coordenadores de cursos, estudantes, este é o momento. Quem muda a psicologia somos nós e nós é que precisamos atuar nessa frente, de discutir o que é importante para a psicologia, para que o profissional tenha uma atuação digna para com a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto